Então, quando a Alana me convidou, ela pediu que eu falasse um pouco sobre as dificuldades da articulação do movimento feminista dentro da faculdade particular. Tem mais alguém de faculdade particular aqui? Que bom. Bom que dá pra gente conversar mais. Sobre a Frente Feminista, acho que vale a pena contar um pouco do contexto em que ela foi construída, que ela surgiu com a ideia de um boicote à festa que é bem famosa na USP, que é a Fantasias no Bosque, que é feita pela Atlética da USP e que já foi espaço de muitas violências, inclusive de algumas que já foram investigadas durante todos esses casos de estupro que aconteceram. Quando eu pensei em falar sobre faculdade particular, eu fiquei um pouco assim, porque como, apesar de estar na Santa Casa e a Santa Casa ser uma faculdade particular, ela é uma faculdade de medicina. E aí eu acho que as coisas que acontecem ali dentro tem muito mais a ver com o perfil dos alunos, por serem medicina e por ser uma faculdade elitista, do que tanto pelos outros problemas que estão relacionados à faculdade particular, que é o fato das pessoas estarem ali sendo formadas para o mercado de trabalho, ter toda essa preocupação de se formarem rápido para integrar o mercado de trabalho, e que na medicina, bem ou mal, a gente não tem essa preocupação. E aí a dificuldade que a gente encontra dentro do ambiente elitista da medicina, numa faculdade particular, que foi onde eu achei melhor eu falar assim, que é onde eu mais conheço, é que as pessoas não estão interessadas em discutir pautas de movimentos sociais, porque elas são privilegiadas. E aí elas não querem falar do privilégio que elas têm e da capacidade que elas vão ter de perder esse privilégio se muitas pessoas começarem a discutir esse assunto. E aí, quando a gente pensou em... Tem um coletivo feminista dentro da Santa Casa, que é o Desconstruindo a Amélia, que surgiu em 2015, e é sempre uma dificuldade para a gente se firmar ali dentro, como coletivo, ser respeitada, as meninas reconhecerem na gente uma ajuda, como a Luana falou, do coletivo feminista como ajuda. A gente não está conseguindo isso agora, na verdade, porque antes a gente era bem ridicularizada, assim. Mas, fora isso, é a dificuldade dentro do coletivo de a gente discutir as pautas mais gerais. Porque fica muito naquela ideia de que... do feminismo branco, do feminismo rico e o que nós somos afetadas. Porque tem muita coisa que a gente não tem vivência e quando a gente tenta falar sobre aquilo, parece que não sai, assim, as pautas maiores, mais amplas sobre as outras mulheres que sofrem, né? Porque, apesar de a gente estar ali numa faculdade de medicina, a gente vai lidar com vários tipos de pessoas na nossa profissão. E, às vezes, a gente tem muita dificuldade de olhar para essas outras pessoas como pessoas que sofrem também com machismo, sabe? E aí, pensando um pouco no que a Luana falou sobre as mulheres terem dificuldade de ocupar a universidade. Eu acho que na universidade particular é pior, sabe? Porque a universidade como um todo, assim, tanto particular quanto pública, é bem elitista. E aí, quando você olha para as universidades particulares, você tem a parcela que paga e paga tranquilamente. A parcela que se ferra muito para pagar, então, trabalha vários empregos, enfim. E a parcela que tem bolsa, para a UNE, que já são medidas para tentar democratizar um pouco esse acesso. mas também acaba barrando as pessoas de atingirem os movimentos sociais. Porque você faz parte da faculdade, você tem uma bolsa, e aí você escuta das diversas instituições que dão bolsa, que você não pode se envolver muito com o ambiente da faculdade, discutir tanto pauta, fazer parte de centro acadêmico, porque você tem que estudar para manter uma média acima da média da faculdade. Ou isso vai pesar negativamente para você, porque vão saber que você está se envolvendo, enfim, todos aqueles estigmas que tem quem se envolve nessas lutas. E aí é mais difícil, então, para as mulheres que cursam a universidade particular ocupar plenamente o espaço, assim. Porque ela tem que trabalhar, ela tem que pagar a faculdade dela. Se ela tiver um filho, as faculdades particulares não vão ter uma creche. E, às vezes, ela não consegue creche, precisa pagar em algum lugar, ou alguém para ficar com o filho dela. E são todas essas implicações. E aí, eu acho... Deixa eu ver o que eu mais anotei. Ah, eu queria falar uma coisa das universidades particulares também, e aproveitar aqui. Porque, assim, a gente... Na medicina... Eu vou falar do movimento estudante da medicina em si. Que as nossas pautas são muito invisibilizadas, assim. Porque tudo o que acontece dentro da universidade particular parece que tem uma importância menor do que se acontecesse em uma universidade pública. A mídia dá uma... Não divulga, enfim. Todas as coisas que, às vezes, acontecem no Mackenzie, no próprio grupo da frente, a gente discute essas coisas, né? E isso morre ali, sabe? Porque a gente não tem força de dizer o que está acontecendo, ninguém vai olhar para a gente. E o que eu vim até conversando com o pessoal, que a gente veio tentando levantar coisas interessantes para falar, e tem a ver com isso, não tem tanto com machismo, mas tem a ver com universidade particular, é que, por exemplo, a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, que é o órgão que tem a ideia de juntar todos esses movimentos e lutar nessas pautas, ela aprovou, por exemplo, em um dos seus grandes congressos, que não ia incentivar para a Unifies e não ia ajudar os estudantes com bolsa. Sabe? E isso é uma realidade das escolas particulares. Principalmente medicina, que a mensalidade é caríssima. Então, tem tudo isso, assim, que vai impactando. E aí, é sempre trabalho de formiguinha, a gente tenta organizar o coletivo, a gente tenta fazer alguma coisa ali dentro, a gente tenta expandir um pouquinho, aí não consegue, e fica nisso. Mas eu acho que, no geral, para falar, assim, do machismo na universidade, impactando negativamente, assim, é mais o caráter elitizado da faculdade, sabe? Como as pessoas não querem ouvir sobre os privilégios que elas têm, nem as meninas que fazem parte do coletivo também, sabe? Fazendo uma autocrítica. A gente não quer ouvir o quanto a gente é privilegiada bem ou mal. E eu acho que é isso. Muito obrigada pelo espaço. Aplausos. Aplausos.